Os Vizinhos Eu que amo as músicas de louco, esses funk, pancadão e sertanejo Mas meus amigos não dão outra opção, chego aqui em casa e não vão embora não Então querendo acabar com nossa festinha, eu já resolvi tudo, então relaxa aí vizinha Pode ligar e reclamar, dizer que mais não tem respeito, eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia, eu sou amigo da polícia Pode ligar e reclamar, dizer que nós não tem respeito, eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia, eu sou amigo da polícia Chega mais pra cá que a festa já tá bombando, fica à vontade, hoje sou eu que tô pagando O som é massa, a música é bacana, mas que som é esse? É Adson e Alana Os Vizinhos tão ligando, reclamando que o som tá muito alto E que o barulho aqui de casa dá pra ouvir a tela do bairro Planalto Que vão tentar na prefeitura conseguir até uma ordem de despejo E que é uma música de louco, esses funk, pancadão e sertanejo Mas meus amigos não dão outra opção, chego aqui em casa e não vão embora não Então querendo acabar com nossa festinha, eu já resolvi tudo, então relaxa aí vizinha Pode ligar e reclamar, dizer que mais não tem respeito, eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia, eu sou amigo da polícia Pode ligar e reclamar, dizer que mais não tem respeito, eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia, eu sou amigo da polícia Chega mais pra cá que a festa já tá bombando, fica à vontade, hoje sou eu que tô pagando O som é massa, a música é bacana Mas que som é esse? É Adson e Alana Pode ligar e reclamar, dizer que nós não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Pode ligar e reclamar, dizer que nós não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Eu sou amigo da polícia Eu sou amigo da polícia Eu sou amigo da polícia